Agora, por que treinar com o metrônomo? Porque aí você vai saber exatamente se você tá fazendo certo, no andamento certinho E você vai conseguir mensurar se você tá conseguindo realmente aumentar a velocidade Porque uma coisa é você aumentar a velocidade da sua cabeça, outra coisa é você aumentar com o metrônomo Então eu vou fazer isso aqui agora com vocês, tá? Então, vou começar devagarzinho, tá? Vou fazer aqui, ó Um Ó, Sol grave e Sol agudo Grave e agudo Grave e agudo Não tem nada aí, tá? Todo mundo com o cavaco na mão agora Tenta não pegar nas outras cordas Só os dois graves Sol, Ré e o Sol E o Si e o Ré Conscientemente, tá? Agora vamos dobrar isso aqui, ó Música Legenda Adriana Zanotto